Os hábitos são fundamentais em nossa vida e têm grande influência em nosso bem-estar emocional e qualidade de vida. E por não terem esse conhecimento, muitas pessoas desenvolvem hábitos que acabam refletindo no seu estado de humor ao longo da sua vida. O problema é que esses hábitos se tornam recorrentes e criam um ciclo negativo em volta dessas pessoas, impactando assim a sua saúde mental, relacionamentos e satisfação pessoal. E na maioria das vezes, essas pessoas nem percebem que os hábitos fazem delas pessoas infelizes, pois esses hábitos estão tão enraizados que elas acham normal expressar certos tipos de comportamentos. E nesse vídeo, eu vou te apresentar 5 hábitos comuns de pessoas infelizes. O primeiro hábito de uma pessoa infeliz é a comparação constante. Pessoas infelizes são inclinadas a se comparar constantemente com os outros, e essa comparação pode ser observada em várias áreas da sua vida, como nas conquistas pessoais, aparência física, relacionamentos e no estilo de vida. Isso acontece porque essas pessoas têm uma visão distorcida de si mesmas e tendem a enxergar apenas as qualidades positivas e o sucesso dos outros, enquanto minimizam ou ignoram suas próprias realizações. E o resultado disso é que elas passam a se sentir inadequadas e insuficientes, e acabam desenvolvendo uma baixa autoestima. Pois ao comparar suas conquistas com as dos outros, elas passam a se sentir frustradas, desvalorizadas e se tornam até mesmo invejosas. Afinal, elas têm convicção de que não estão alcançando o mesmo nível de sucesso ou felicidade que os outros, e acabam se tornando ainda mais infelizes. Além disso, a comparação constante também leva à autocrítica excessiva, pois essas pessoas passam a se julgar duramente, apontando suas falhas e dando mais crédito para suas imperfeições, o que acaba alimentando ainda mais a baixa autoestima e a sensação de inadequação. Por isso, é importante lembrar que a comparação constante é um padrão de pensamento negativo e irreal. Afinal, cada pessoa tem a sua própria jornada e experiências únicas. Portanto, viver se comparando com os outros não é uma medida justa ou precisa do seu próprio valor, pois cada indivíduo tem seus pontos fortes, talentos e realizações. Por isso, é muito importante reconhecer e valorizar essas qualidades em si mesmo. O segundo hábito de pessoas infelizes é a ausência de metas e propósitos. As pessoas infelizes normalmente não têm propósitos e metas para a sua vida, e por esse motivo elas passam a experimentar uma sensação de vazio e falta de direção. E por não terem metas claras, elas se sentem pessoas perdidas e desmotivadas, pois a ausência de um propósito gera uma sensação de estagnação, e consequentemente, elas passam a se sentir presas em uma rotina monótona e sem significado. Além disso, a ausência de metas e propósitos pode resultar em falta de foco e motivação para buscar mudanças positivas em suas vidas. Dessa forma, se não existe algo para se esforçar e trabalhar, pode ficar difícil encontrar um sentido de realização pessoal, e muito menos experimentar a sensação de progresso e crescimento. Portanto, fica muito evidente que ter metas e propósitos é fundamental para uma vida satisfatória, pois ter um objetivo claro nos dá direção e um motivo para acordar todas as manhãs. E para conseguir superar a falta de metas e propósitos, é preciso refletir sobre seus valores pessoais, interesses e paixões, pois são eles que vão dar direção à sua vida. Então, se você se sente uma pessoa infeliz, experimente definir metas pessoais ou profissionais, pois ao fazer isso você encontrará o seu propósito e vai experimentar um sentimento de satisfação e realização pessoal. Terceiro, pensamento negativo. Pessoas infelizes têm a tendência em se concentrar nos aspectos negativos das coisas. Elas passam a vida inteira interpretando os acontecimentos de forma pessimista e sempre esperando o pior. O problema é que esse tipo de pensamento acaba se tornando um ciclo autossustentável e que acaba gerando ainda mais infelicidade e criando uma perspectiva distorcida da realidade. Além disso, essas pessoas têm uma inclinação para filtrar as informações de forma seletiva e acabam dando mais importância às experiências negativas do que às positivas. E agindo dessa maneira, essas pessoas têm muita dificuldade para reconhecer e valorizar os momentos de alegria e sucesso na sua vida. Ao invés disso, elas preferem se fixar nos obstáculos, fracassos e desafios que virão. E esse viés negativo de pensamento acaba levando elas a um estado emocional contínuo de tristeza, ansiedade e falta de esperança. Afinal, essa visão distorcida da realidade influencia suas percepções, interpretações e tomadas de decisão, que acabam afetando a sua qualidade de vida e relacionamentos. A boa notícia é que superar o padrão de pensamento negativo é possível, porém requer um esforço consciente e muita disciplina. Para isso é fundamental desenvolver a habilidade de identificar pensamentos negativos à medida que surgem e questionar a sua validade. O quarto hábito de pessoas infelizes é a autocrítica constante. Pessoas infelizes têm a tendência a serem excessivamente críticas consigo mesmas, focalizando e ampliando seus erros, falhas e imperfeições. E esse tipo de comportamento é muito prejudicial à autoestima e autoconfiança dessas pessoas, pois essa autocrítica constante gera um ciclo de negatividade, onde a pessoa se vê presa em pensamentos autodestrutivos e acaba gerando sentimentos de inadequação e desvalorização. Além disso, a sua saúde mental é afetada negativamente, gerando níveis de estresse elevados, ansiedade e até mesmo depressão. E esse foco excessivo nos erros e falhas pessoais cria uma atmosfera de autossabotagem, dificultando o desenvolvimento pessoal e a busca da felicidade. Por isso é importante reconhecer que ninguém é perfeito e que todos nós cometemos erros e enfrentamos desafios. Portanto, aprenda a se perdoar e a tratar-se com gentileza e compaixão, pois esse é o primeiro passo para romper o ciclo da autocrítica. Além disso, desenvolva uma perspectiva mais equilibrada e realista sobre si mesmo. Isso envolve reconhecer e valorizar suas conquistas, suas qualidades e sucessos pessoais, mesmo que sejam pequenos. Quinto, isolamento social. O isolamento social é um comportamento comum em pessoas infelizes, pois elas tendem a se afastar de interações sociais e podem preferir passar a maior parte do tempo sozinhas. E uma das razões para esse isolamento é a sensação de desconexão e falta de pertencimento. Além disso, as pessoas infelizes sentem dificuldades para se relacionar com os outros por se acharem diferentes ou incompreendidas. E por pensarem dessa forma, elas têm muito medo de serem julgadas ou rejeitadas, o que as leva a se fechar emocionalmente e a evitar situações sociais. Além disso, o isolamento social também é uma forma de autoproteção, pois elas acreditam que a sua tristeza e negatividade pode ser um fardo para os outros, por isso preferem se isolar para evitar sobrecarregar as pessoas. No entanto, o isolamento social pode trazer consequências negativas para o nosso bem-estar emocional e mental, pois a falta de conexões sociais pode agravar os sentimentos de tristeza, criando um ciclo de infelicidade contínua. Portanto, se você quer ser uma pessoa mais feliz, precisa controlar suas emoções, por isso eu te convido a conhecer o método Maestria Emocional. Acesse o link aqui na descrição do vídeo. Pelo vídeo de hoje é isso, abraços e até o próximo!